Música Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Reve, neve no escurinho Tô preque lançou Junto com o DJ a ousadia começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança, os caras da luz e os caras do sol Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Bota a mão na parede, não tem parede